Alô navegantes, estou aqui com a mola articulada em acinox. Essa mola serve para a abertura de tampas na sua embarcação, como gaiutas. Se você está precisando de uma mola dessa para a sua embarcação, para a sua gaiuta, vou estar deixando o link dela aqui abaixo para você dar uma conferida no anúncio.